Respeito os livros sagrados, mas considero que o único livro escrito diretamente por Deus é o universo. E o único meio de ler esse livro é estudando a física. Isto faço há muitos anos. E em 1995, soube que o físico alemão Gunther Nintz criara ondas superluminais com velocidade cinco vezes maior do que a da luz. Logo percebi que ele dera o pontapé inicial para criar o maravilhoso trios. Televisor, receptor de imagens em ondas superluminais, que Jesus, antevendo o que precisaria dele no futuro,